Se necessita de lamentar, não é uma boba esta hora, Gabba. Bueno, não estou continuando com mais. Já luna noite, a sua sozinha de um acidente cero, ele vai caminhar de Tanque Lander na altura de Fort Seas Restaurant. Um auto alcançou um ciclista na altura de Dione Rental e o impacto está batacinha forte que o auto alastrou a vítima de riba-hut de auto e riba-edag de auto para mais ou menos três palos de luz. Na cruzada, este take-rise em diante, Alno Ketchum, o auto abaixa a caminhar dá um rango de errói, quebra sua tire e vai para na cruzada. Vai no momento de papo, o chofeiro, um jovem local, a enrope o olor de alcohólico, para o qual a polícia detém emisora. Também resulta levemente irritada, para a qual a polícia opta para ir para o hospital e para depois vai guarda de polícia para mais investigação. A vítima resulta seriamente irritada, dois ambulantes apresentaram no sítio e para médicos, não adonem a provém de existência em um mês. Você mencionou que no sítio de acidente tem mais pouca iluminação na onde é impacto de palos de luz, mas sem palos de luz, e assim a maioria caminhar toda o escuro. Para a polícia, a polícia não tem luz, mas já tampouco, sendo assim algo difícil para automobilizar também para a mirada. Então, falta de iluminação completa. O chofeiro com a causa de acidente estava debaixo de influência de alcohólico, lagando o herido na trás e por confrontar muito dan alto. Em caso de que uma vítima fallece, o que não está mostrando no momento, não adonem a chofeiro buracil, o provas da chiede detenido em caso de impadilante. Varas unidades de polícia também do departamento de trafico e do departamento técnico apresentam no sítio. Se reclamando completo, passando por essa investigação profunda, riba e acidente aqui.